a nossa reportagem e informação chegando nesse sábado com a repórter Mayra de Djaimo. Tudo bem, Mayra? Bom dia pra você. Antes da sua informação, como é que tá o tempo hoje em São Paulo aí onde cê tá? Tem sol, tem o tempo tá nublado, tem pista molhada, o que que cê conta pra gente aí de São Paulo nessa manhã de sabadão, hein, Mayra? Oi, Pedro, bom dia pra você, pra Thaís e pra todos os ouvintes. Olha, já tá bastante sol na sede de São Paulo agora, tem algumas nuvens até, mas o sol tá aparecendo cada vez mais, mas muitas poças na rua, choveu bastante ontem, dá pra ver muitas áreas molhadas, mas de forma geral já tá esquentando, a temperatura subindo rapidamente e vai ser um dia de bastante sol hoje, se preparem. Você tem mais informações aí sobre um programa que foi anunciado em São Paulo ontem, né, pelo Dia Internacional da Mulher pra apoio a quem é vítima de violência doméstica principalmente, né, Mayra? Isso, Pedro, foi um pacote de medidas voltadas pra mulher, então iniciativas na área de segurança, saúde, habitação e educação. Um decreto que autoriza o Poder Executivo a pagar auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica foi assinado. Esse projeto de lei foi aprovado e sancionado há mais de um ano, em fevereiro de 2023, mas só agora com a regulamentação as regras passam a valer e a expectativa é de que o valor concedido às mulheres que pedirem essa ajuda financeira seja de 500 reais por seis meses, sendo prorrogáveis por mais seis meses. Também foi inaugurado o espaço maternidade na estação da luz da CPTM. Esse é um projeto piloto que disponibiliza um local com trocadores, espaço de amamentação, copa, brinquedoteca e também banheiros acessíveis infantil e adulto. A ideia é ampliar pra todas as estações de metrô e CPTM, mas ainda não tem uma data determinada. Além disso, foi lançado um aplicativo pra facilitar o registro de ocorrências e o acionamento da polícia em situação de violência doméstica e familiar, que é o SP Mulher. Esse aplicativo tem um botão de pânico e tem a geolocalização da vítima. Portanto, se o agressor com a tornozeleira eletrônica se aproximar dela, a polícia vai ser acionada. Também foi liberado um edital pra compra de mais mil tornozeleiras eletrônicas, atualmente são duzentas no estado de São Paulo, noventa e sete aplicadas em agressores de mulheres, inclusive oito deles tentaram se aproximar das residências das vítimas e foram presos. Então, agora, com essa nova tecnologia, se eles se aproximarem do celular, se eles se aproximarem da vítima, mesmo que ela não esteja na casa dela, ele vai poder, então, ser preso porque o copom vai ser acionado. Depois do evento, o governador de São Paulo, Sartes de Freitas, deu uma coletiva de imprensa e comentou também outros assuntos, como os boatos de que ele poderia sair do partido dele, o Republicanos. Ele disse que, por hora, isso não vai acontecer. não tem previsão de sair, por hora, estou satisfeito do Republicanos, e nós temos um time. A ideia agora é cuidar desse time. Esse time tem Republicanos, tem PL, tem PSD, tem PP, tem MDP, tem Podemos, né, então são os partidos que estão conosco, e esses partidos vão caminhar juntos, né, a gente espera ter aí o grande resultado no final de ano, estou trabalhando pra isso. Acho que o que está, assim, o que a gente tem acompanhado, a gente irá, assim, muito bem, e com o time, eu acho que a gente é de grupo, pode o time, e vamos cuidar do time como um todo. Nesse time cabe em todos esses segmentos, todos esses partidos que estão conosco. Então, alguns dos destaques do anúncio de hoje, do anúncio de ontem, perdão, que foi feito pelo governo de São Paulo, Pedro. Obrigado, Amaira de Djaimo, 8h59. Vamos seguir nesse assunto, né, Thaís? Tchau, tchau.